Caralho, que FC chato do caralho, mano! Falando lag, ó. O FPS deu uma leve caída agora, mano. Deve ter algum processo do ruins aí em segundo plano. Fechar até o Chrome aqui pra dar uma leve ajudada aqui. Vamos lá. Aê. Agora foi, ó. Também depois de chocar na parte nada a ver, né? É isso aí.